Meus amigos aí que seguem o canal negro e com patrões Tamo de volta aqui a Feira do Gado da Vieira Pra fazer a pesquisa de preço Mostrando pra vocês o gado que está disponível Olha meus amigos, hoje 13 de novembro de 2024 Tamo pro gado na Feira do Gado Pra fazer a pesquisa de preço aqui Mostrando pra vocês o gado que está disponível Hoje tem um gado bom meus amigos Olha, quero aproveitar aqui Pra mandar um forte abraço aí pra Neves Oficial A única mulher na Feira do Gado da Vieira Vou convidar cada um de vocês aí que não é inscrito Vai lá meus amigos, pesquisa no Youtube Se inscreve, comenta, compartilha também O canal é o meu jeito pra tudo Sempre as atividades trazendo conteúdo de qualidade Mostrando aí as coisas reais E a gente tá com o canal Olha aqui Quantos garrotos e luxo aqui Olha aí Quantos garrotos, quantos? 9.200 9.200, quantos aqui é a pedida 9.200, quantos amigas 9.200, quantos garrotos e tudo É massa pronta É massa pronta Massa pronta Então se você não quiser vender Não tem negócio Mas você já pode vender Não tem negócio Não tem negócio Não, se você quiser querer se trazer aí Não tem negócio Olha Qualidade meus amigas Aqui diretamente Aqui na feira E dentro mais essa mira Aqui no sertão do Pernambuco É um montado de duas? Não, só na feira mesmo Só na feira mesmo Só tem essa Tem mais em casa Olha aqui meus amigas Olha aqui meus amigas Aqui vai sair dois rolinhos aqui Mais dois garrotos e luxo aqui Olha Esse mistinho são bom aqui De qualidade aqui Hoje tem gado bom meus amigas Hoje tem gado de luxo Olha aqui meus amigas Olha aqui meus amigas Que é a mercadoria e luxo aqui Olha aqui meus amigas Que é dois toros Mercadoria e luxo Tu é retorno? Tu é retorno? Tu é? Nossa pronta de carro É de onde mesmo? Flores? Flores Ela tá pra sair da tua Flores Olha aí Nossa pronta de carro Deixa eu ver aqui Se tem que mostrar o outro aqui Pessoal de casa 2x16 muda Pode ir pra trás lá Tem que é massa Realizando na rota não Olha meus amigas Agora é desse jeito daqui Pega a ropa e luxo Olha aqui meus amigas Uma mercadoria Massa pronta de carro aqui Vocês se quiser comprar Duas mercadorias aqui Olha Vou entregar a menina Agora é de requeto É sem muda né retorno? Sem muda Sem muda não E garrota e luxo Saquei diretamente Da pufeira de gato da vira Olha meus amigas Agora é desse jeito daqui É dois garrotes sem muda Mercadoria e luxo Vocês que estão chegando ai Que não é inscrito Se inscreva Comenta e compartilha Deixa aí a caixinha Pra fortalecer o nosso trabalho Esse amigo quer deixar o contato Se quiser Pega e deixa aí na tela É só você ligar e negociar com ele Valeu Obrigado aí pela pela atenção Bom Verão Eita meus amigos Hoje aqui tem gado de luxo A feira hoje se encontra Deixe aqui bastante noventada Muito bom E a gente tá pro cá meus amigos Fazendo aqui uma pesquisa em preço Pra deixar vocês informados O preço do gado Olha Hoje tem gado bom Hoje tem gado de luxo Eita meus amigos Eita meus amigos Hoje aqui tem gado bom Hoje a feira tá recheada Tem muito gado bom E eu convido a cada um de vocês ai Que não conhece a tradição não Feira do gado tabira Pra cá Vem pra cá meus amigos Vem conhecer através Do canal negro do Patron Todas as quarta feira Nós estamos pro cá Mostrando pra vocês O gado das bolinhas Olha meus amigos Quatro mil e setecentos Quanto aqui Essa floreca ali ó Quatro mil e setecentos Quanto ali Agora é coisa boa De qualidade Hoje tem gado demais meus amigos A feira hoje aqui Tá bastante movimentada E a gente tá curatil meus amigos Só a opção da cada um de vocês A mesma idade É aqui na feira do gado tabira Aqui no sertão do Pernambuco Olha Isso aqui é um movimento Bastante movimentada Olha Hoje tem gado bom meu Hoje tem gado bom de qualidade Olha 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 lá Hoje tem bezerra bom meu Hoje tem bezerra de luxo aqui ó Bezerra de luxo aqui ó Hoje tem muito gado bom E aqui ó Essa mercadoria aqui ó Olha esse gado bom Que é um garroco de luxo aqui ó Agora tem uma coisa Aqui Isso aqui é um bezerro de luxo Bora Olha esse E aí ó Primeiro de luxo Olha Aqui é um bezerro diferenciado aqui meus amigos Diretamente aqui da feira de gado tabira Hoje tem gado bom Hoje tem gado de luxo Se tiver gado de luxo Olha aqui meus amigas Aqui apagando A mercadoria aqui do nosso amigo de rua Que negócio é Bem novinho ó Eu quero ver o que é uma mercadoria É meu Dois bezerra Nem sei fazer muito Já está mostrando os dentes É umas vingas Olha Dois bezerra Massa pronta de carro Que pedia dele Estou pedindo Onze quinhentos nela Onze quinhentos tem um choro né É Tem um chorinho Dá para mear uma lata Onze quinhentos Ele apedou Onze quinhentos agora é Trabalha sem corda Se o cara Se for um caba conhecido Eu venda ela Se ele me dar nem um real Ele leva para casa e teste Se passar no teste paga A garantia é desse jeito né Pode fazer Olha aí meus amigos Você tem que comprar uma parede de garrota Mansa Garantia para quando nós formamos Aqui na feira de garrota da beira Agora é desse jeito Tem essa moreninha aqui também Uma boa É coisa de luxo Essa é qual dele Essa moreninha aqui Isso é sete e meio Sete e meio quinhentos Mansa pronta O trabalho dentro da rua Mansa pronta também né Aí o caba leve Eu levo Eu garanto e compro minha garantia Não é que tem muitos que garantem E não tem garantia não O caba leva sem me dar um real Um conhecido Leva sem me dar nem um real em teste Se não passar no teste Não tem negócio Deixa eu contatar aí dele 879-9606-6967 Qual que eu vou falar comigo? Tanto é o vento Que nem quem tiver mercadoria boa Só entrar em contato Nós compro também Posta o tunelorzinho pintado né As cabas tiver também Aqui tiver boa Olha a qualidade Aqui é terenciado Valeu nego Valeu nego Valeu nego Deixa eu mostrar aqui O pessoal de casa aqui Vou mostrar bem direitinho aqui O pessoal de casa aqui ó O contato do Marcelino Diego vai ficar aí na tela E se você interessar você liga pra ele É pra esse nego joinha aqui É coisa boa meus nego Já que o céu está atrás de tudo Eu vou lá Eu vou lá Vou lá Eu vou lá Eu vou lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Coisa boa de qualidade Rocha Rocha É Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui Agradecendo a Deus a cada um de vocês Que estão passando Deixando as inscrições aqui Pelo forte abraço Que Jesus abençoe E até o próximo vídeo Se assim Senhor Deus te abençoe E aí